A terceira etapa do mutirão Celeridade já mobiliza os servidores da Justiça. A Força-Tarefa, nas varas de Cuiabá e Varzegrande, tem a intenção de reduzir a taxa de congestionamento de processos até o final deste ano. Na comarca da capital, o trabalho está a todo vapor. A meta é movimentar 56 mil processos cíveis e criminais até o final do ano. A terceira fase do mutirão tem por objetivo impulsionar 48 mil processos de algumas varas cíveis e 8 mil processos de algumas varas criminais consideradas críticas. No fórum da capital vai representar uma melhoria na taxa de congestionamento, um atendimento para os jurisdicionados, uma melhoria com os números para o CNJ no Justiça em Números. O mutirão Celeridade já também está sendo realizado em Varzegrande e deverá movimentar quase 20 mil processos. Nós estamos realizando o trabalho de juntada dos documentos, são os documentos que entram no cartório e aí a gente tem que encartar no processo, numerar, fazer todo esse trabalho. A expedição de documento, que é carta de intimação, expedição de ofício, mandado e também a conferência da qualidade, que é todo o serviço que eles realizam, eu tenho que fazer a conferência para poder dar o outro andamento no processo, passar o processo para frente. Com a meta de reduzir a taxa de congestionamento de 81% para 79%, a Força Tarefa deverá movimentar até o dia 19 de dezembro 120 mil processos na Justiça Estadual. O andamento está indo de modo satisfatório, estamos conseguindo movimentar os processos que se encontram paralisados nas secretarias judiciárias. Hoje, encontramos uma taxa de congestionamento de 81% e nós queremos reduzir ainda mais essa taxa de congestionamento. E para isso, nós vamos fazer esse movimento perante as varas, as comarcas de Cuiabá, Varzegrande e as de maior potencialidade, de maior pressão no estado de Mato Grosso. Para garantir maior celeridade, o reforço temporário do mutirão conta com o trabalho dos servidores das próprias comarcas, uma forma de valorizá-los. Precisamos sim de trabalhar em união com os nossos colegas e vamos ver o resultado no final e eu espero que a gente vai fechar com chave de ouro. Vejo que os servidores da primeira instância são servidores que são engajados com a causa, comprometidos com o judiciário. Eu tenho certeza que com isso a gente vai sair desse ranqueamento nacional que nós encontramos e vamos ser futuramente, de uma visão bem otimista, o primeiro tribunal de justiça a nível nacional. Legenda Adriana Zanotto